Uma tragédia em família no interior do estado. Um homem, ele foi defender a Nora. Ela vinha sofrendo muitas agressões. Só que essa história, Fidel, ela termina de uma forma muito assustadora. O que aconteceu? É, Riva, realmente uma tragédia em família foi registrada em marmeleiro. A família já dizia que este homem de 36 anos, que acabou morrendo, que ele vinha com frequência agredindo não só a própria esposa, como também os pais. E aí, nesse dia, o pai acabou, então, não suportando essas agressões. Quando o filho chegou, segundo a família, embriagado em casa, acabou agredindo a esposa. Aí o pai dele, para defender a Nora, deu um tiro no peito dele com uma espingarda. Ele morreu na hora. O pai fugiu, mas antes de fugir, levando inclusive a arma, disse a um sobrinho dele que se entregaria à polícia, mas fugiria primeiro do flagrante. A polícia foi até o local, fez buscas na região atrás deste homem, mas até agora ele não foi encontrado. Segundo a polícia, ele já vinha com um histórico grande aí de agressões, não só da esposa, mas também dos pais. E dessa vez, o pai, então, reagiu e acabou matando o próprio filho. Uma tragédia, então, em família registrada aqui na nossa região oeste, na cidade de Marmeleiro, Riva.